Oi menines e meninos, vamos para mais um vídeo, esse batom que eu estou usando ele é mais escuro do que tem aí para vocês, não é tão chamativo assim não, mas ele é o Bambolê, da Contenho Grama, e é isso, vamos aí para o vídeo de perfumes favoritos de 2022. Gente, vocês sabem que assim, vocês sabem não, hoje em dia eu estou a louca do perfume, inclusive gravei o vídeo de coleção de perfumes e tem mais dois perfumes que chegaram e vou já ter que gravar de novo falando deles, e vamos lá para o vídeo de favoritos de perfumes do ano de 2022. Assim, tem uma ordem, assim, uma ordem específica, mas esse aqui ele é o perfume da E9, ele é o contratipo do 212 Rosé. Gente, eu amo o 212 Rosé, esse perfume que é, assim, foi minha marca registrada e continua sendo meu perfume preferido, assim, de marca registrada, porque dá para usar ele de dia, de noite, dá para usar ele em várias ocasiões. Então, esse aqui é o contratipo da E9, tá? Mas a duração é perfeita, o perfume fica grudado na roupa, esse perfume é muito bom, eu não sei decifrar perfumes, tá? Eu sou iniciante nessa área aí de ter conhecimento de perfumes, eu tenho bastante, mas não são, inclusive, eu não sei se eu mostrei o da Letícia de Paula, também não mostrei, ó, tá ali o da Letícia de Paula. Eu sou iniciante nessa área, eu sou, tipo, amante de perfumes de cheiros, mas eu não sei distinguir fragrâncias, aromas, entradas, saídas, essas coisas. Mas esse 212 Rosé, ai meu Deus, eu amo esse perfume, amo esse. Esse aqui foi a minha marca registrada, é 2022. Outro perfume que também, inclusive, está acabando, é esse aqui, que ele é o Gautier, acho que é de Ampol, não sei o nome do coisa, mas ele é o Gautier, tá? Esse aqui, para quem não conhece, é um perfume em aerosol, ele tem 30% ou é 25% a mais de fragrância do que os perfumes normais de líquido, né, os perfumes líquidos. Então, a duração dele, ele tem muito mais essência, 25% a 30% a mais de essência. A duração é maravilhosa, fora que, ele, o álcool dele é cereal, é álcool de cereal, então não é um álcool comum. Isso faz com que dure muito mais e a qualidade do perfume seja perfeito. Então, para mim, os perfumes que tem mais duração são os perfumes em aerosol. Esse aqui é da E9 e ele é o contratipo do Gautier. Gente, eu amo esse perfume, mas eu tenho bastante dele, então eu uso, tipo, pro dia a dia. Eu sei que ele é um perfume mais chique, mais sofisticado, mas eu uso, passo bem pouquinho, fica só aquele cheirinho, porque não pode passar muito. Se você passar muito, esse perfume aqui é aerosol, minha filha. Lá do outro estado vão estar sentindo o seu cheiro e daí, às vezes, fica enjoativo até pra você. Outro também dessa linha do aerosol é esse aqui, que é o Dolce & Gabbana Blue. Gente, esse perfume é muito, muito cheiroso e ele é bem, eu acho ele bem em verão, bem dia a dia, dia de calor, sabe? Então, é um perfume, assim, que eu amo. Ai, ele é muito maravilhoso. Quando eu viajo pra locais quentes, eu sempre uso ele, porque eu sempre levo ele, além de ser levinho, vem 100ml, tá? A mesma quantidade de um perfume normal e, além de ser levinho, né, assim, eu consigo levar de boa. Ai, muito cheiroso, gente, muito cheiroso mesmo. Ele é um chique, sabe? Você sabe o que é chique? E outro perfume, e o último que eu usei, mas eu não usei muito, muito, porque eu acho ele mais pra... Digamos que ele é mais chiquezinho, eu usava mais à noite, um jantar, um negócio mais chique. Ele é esse aqui, que é o da Clinique Happy. A Clinique tem algumas linhas de perfume. Tem Happy, tem o Man, tem outro que é, acho que é um Rosinha. Então, a Clinique tem várias linhas de perfumes. E esse aqui foi um dos, assim, mais chique que eu tinha. Hoje em dia eu tenho outro mais chique ali, que eu vou falar pra vocês, com vocês dele também. Mas esse aqui, ó, Clinique Happy, ele é muito chique, muito chique mesmo. Ai, gente, é um perfume assim, noite, tá? Eu não acho ele dia, ele é um perfume pra noite. E ele é maravilhoso. Ai, maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês, vou gravar um vídeo que eu vi que vocês gostaram dessa linha, assim, falando um pouco mais de perfumes. Eu vou gravar um vídeo mostrando a linha Foray, que agora a minha linha, minha coleção do Foray aumentou drasticamente. Então, eu já comecei a usar alguns. Na verdade, só um que eu usei. Eu usei o... Eu tenho, já tinha, né, o Foray comum e o Foray gold. Aí, ontem eu usei o Foray beyond. E eu amei. Amei, 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 amei. E daí tem outros ali que eu quero usar. Eu também tô de olho em outros. E tem um, que é o da Parfum, que a Marcela achou e tal. E daí, ele é o contratipo do Lost Cherry da Tom Ford, que eu sou apaixonada. Aí, daí, depois eu venho falar um pouco mais com vocês. Eu já senti a fragrância do Lost Cherry várias vezes. Mas eu não tenho o original, nem o decante do original. Mas o original, eu sempre tô sentindo o cheiro, porque vende lá na The Company. E a The Company, eu tô lá duas, três vezes no mês. Então, eu sempre tô passando, chego lá e passo o Lost Cherry original, que é a The Company, pra quem não sabe. A The Company é da Estée Lauder e a Estée Lauder é uma rede, é um grupo, né, um grupo. Como se fosse boticário, que tem várias marcas, né. Então, eles têm o Tom Ford, tem o John Maloney, tem um... Tem a MAC, Too Faced, Clinique e agora chegou lá a Estée Lauder, né, que não tinha antes. Apesar de ser da Estée Lauder, não tinha antes a marca e... Mais o quê? E tem uma linha de shampoo e condicionador. Eu já tô falando uma coisa nada a ver. Mas é isso, tá, é isso. Esses são os meus perfumes que eu amei do ano de 2022. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!